Fala galera, beleza? Vou estar passando duas quedas aqui, quem não tem tanto costume de quedar, duas quedas de desequilíbrio ali que são bem fáceis, é o coach gare e o out gare, beleza? Vou estar com o Thiago aqui, mesmo que sempre tiver a base forte, eu vou entrar de coach gare, sempre com o peito do meu pé para baixo aqui, a sola. Encostei nele, posso continuar segurando a pressão, o Thiago fez a base com o outro pé, eu entro de out gare. Entrei baixo, empurrei ele, posso já subir aqui, ficar na base com o joelho para cima, já para tentar a passada, tá? Então voltei, estou com a base com ele, vou entrar de coach gare, entrei, posso forçar, ele fez a base com a perna de baixo, entrei o gancho e venho para a passada. E tem um driozinho também bacana para a gente estar fazendo aqui, para ver se você consegue acompanhar a nossa. Sempre aquela passada lateral que a gente faz lá, que é o aquecimento, o amigo vai espelhar com você, para um lado e para o outro. Eu vou pegar o tempo que o amigo tira a perna e vem para completar, então vai ser, um, dois, desequilibrei. Novamente, eu venho com ele, um, dois, o terceiro passo dele é o desequilíbrio. Esse é o dente baralho, então vamos ficar três aí para vocês, é das bem simples mesmo de desequilíbrio, dá para dar uma fortalecida no treino. Use.